Olha só, os trabalhos aqui na Rua Alto da Cruz continuam. Secretaria Municipal de Infraestrutura realizando aqui pavimentação asfáltica. Na Rua Alto da Cruz serão 11 quilômetros de via. Serão asfaltadas em 13 bairros de Caxias. São mais de 50 ruas que vão receber essa pavimentação asfáltica. Trabalho aí da Secretaria de Infraestrutura, dotando a cidade de Caxias de uma infraestrutura mais adequada para que os veículos possam trafegar com mais tranquilidade. Rua Alto da Cruz aqui é um grande corredor de trânsito. Atualmente aqui essa via dá acesso ao shopping center da cidade. E aqui, por aqui, diariamente passam muitas pessoas. Um local realmente estratégico que agora está recebendo essa melhoria importante. E aqui, por aqui, se inscreva no canal.